Uma final que, cara, eu admito que eu gostei mais da final do que do resto da temporada, e acho que você também, né, pelo que eu pude ler no Grande Prêmio, pra quem não viu, o material completo da cobertura tá lá, com o Vitor Fazio capitaneando. Mas foi uma final que me agradou mais do que a temporada em geral. Queria que você falasse, então, rapidamente de como foi essa decisão com o De Vries. Como eu falei, talvez surpreendentemente, chegando na frente, terminando na frente, porque a gente não viu isso no resto da temporada, e claro, desse campeonato que foi uma montanha russa a ponta de chegar com meio grid com chance de título na última prova. É isso mesmo, de fato. Como eu escrevi na análise que foi ao ar ontem no Grande Prêmio, eu achei que foi uma decisão legal que a temporada em si, porque foi uma decisão que teve reviravoltas, mas não chegou a ser um nível quase esquizofrênico que a gente viu em alguns momentos desse 2021 da Fórmula 1. Por exemplo, a gente começou o fim de semana vendo a Tichita fazendo pole com o Verne, chegando a fazer dobradinha em algum momento da corrida 1 com o Verne da Costa, e aí dá tudo errado pra Tichita. A gente chega na corrida 2, ainda com o De Vries em primeiro, aí o Evans vai lá e faz uma excelente classificação, vira o... não digo favorito, mas o candidato mais claro ao título, porque ele só precisava de uma corrida normal pra ser campeão. E aí acontece o imponderável, que é o carro do Evans morrer no grid de largada, ele não consegue largar. O Mortara, que vem atrás e é outro candidato ao título, é o vice-guíder do campeonato naquela altura, acaba atingindo o Evans em cheio, e o De Mara para o outro, os dois estão fora da corrida. E aí a gente passa a ter o Dennis, o Jake Dennis, como o cara mais próximo de ser campeão, o cara mais próximo de derrotar, o Nick De Vries. E aí o Dennis no lance, que acabou sendo falha do carro, parecia erro do piloto, mas foi falha do carro, da BMW. A suspensão de traseira travou, ele bate no muro e também abandona. E ainda assim, mesmo pensando fora da briga pelo título, que acabou ficando com o De Vries, porque os candidatos diretos ao título todos acabaram abandonando, acabou sendo uma briga muito boa pela vitória também, porque na corrida 1 a gente teve o De Grace sendo muito inteligente, com o uso do modo ataque pra vencer a corrida. Na corrida 2 a gente tem aí ninguém menos do que Norman Neyto sendo vencedor, e esse é o motivo pra não concordar com o que o Guy disse de a maior zebra do fim de semana ser o De Vries campeão. Porque a gente teve o Norman Neyto vencendo uma corrida, e vencendo de verdade, vencendo andando bem, vencendo brigando com o Roland e o Van Dorn. Então, de fato, a gente teve corridas boas, corridas movimentadas, mas que ressaltaram o talento dos pilotos. E o título acabou sendo definido também de uma forma que, assim, a gente pode debater se o De Vries é o melhor campeão ou não, mas, enfim, eu acho que de um jeito ou de outro foi um título que foi decidido de forma agradável, com momentos empolgantes, imprevisíveis, mas que não deixaram um gosto amargo na boca, como a gente já teve em Valência, como a gente já teve em Puebla, como a gente já teve em Londres. Enfim, essa decisão da Fórmula E em Berguin se deu de uma forma agradável para todo mundo. Claro, quem torcia para o Evans está triste, sei lá, mas, de forma geral, acho que foi, como produto de esporte a motor, um fim de semana muito agradável. Tchau, 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 tchau.